Após a Coreia do Norte e a Rússia assinarem um pacto de defesa mútua, inédita e histórica, desde a Guerra Fria, na última visita de Vladimir Putin a Pyongyang, a Coreia do Sul disse em 20 de junho que consideraria enviar armas, sem especificar quais, para a Ucrânia. Uma grande mudança política. Falando aos repórteres na capital vietnamita Hanoi, para onde Putin viajou depois de Pyongyang, o russo disse que fornecer armas à Ucrânia seria um erro muito grande da parte da Coreia do Sul. Se isso acontecer, Putin disse que levaria condições e decisões que provavelmente não agradarão a atual liderança da Coreia do Sul. Mas Putin deixou ainda mais claro que a Coreia do Sul não deveria se preocupar com o acordo, se Seul não estiver planejando qualquer agressão contra Pyongyang. Vários aliados da OTAN, incluindo o próprio Estados Unidos, Alemanha, entre outros, autorizaram recentemente a Ucrânia a atingir alvos em solo russo com as armas e longo alcance que forneceram a Kiev. No início deste mês, um responsável ocidental e um senador dos Estados Unidos disseram que a Ucrânia utilizou armas americanas para atacar dentro da Rússia. Essa mudança de postura dos americanos incomodou Moscou, que meses atrás havia declarado que se qualquer arma ocidental fosse usada para atacar território constitucional da Rússia, a nação de origem da arma sofreria as consequências. Pois bem, nada de novo surgiu desde então, a não ser novas definições militares com outras nações. Mas então Vladimir Putin trouxe novas retóricas em jogo que preocupam a OTAN e os Estados Unidos, que semanas atrás não perceberam qualquer mudança na política nuclear estratégica da Rússia e solicitaram nenhuma preocupação por parte da Europa. Putin retomou e expandiu os comentários que fez no início deste mês sobre armas nucleares, dizendo que Moscou estava pensando em possíveis mudanças em sua doutrina nuclear sobre o seu uso. Esta mudança estaria relacionada ou motivada pela mudança de política entre os adversários da Rússia. Desde o início da guerra na Ucrânia, alguns políticos e oligarcas, entre os analistas militares russos, têm defendido que Moscou deveria considerar rever essa posição e até mesmo realizar algum tipo de ataque nuclear, que pudesse deixar sóbrio os seus adversários no ocidente. Putin disse aos jornalistas que a Rússia estava pensando em mudar a sua doutrina, porque os seus potenciais inimigos estavam trabalhando em novos elementos relacionados com a redução do limite para o uso nuclear. Essa decisão estaria então relacionada com novos desenvolvimentos americanos? Sim, segundo Putin, estão sendo desenvolvidos dispositivos nucleares explosivos de potência extremamente baixa. E existem ideias circulando nos círculos e especialistas no ocidente de que tais meios de destruição poderiam ser usados. No entanto, Putin disse que não havia nada de particularmente terrível nisso. Mas a Rússia precisava prestar atenção nesse ponto. O presidente não especificou ao certo quais são esses dispositivos, mas as informações são compatíveis com os últimos desenvolvimentos de testes e também de equipamentos que se tornaram operacionais nos Estados Unidos e as novas decisões políticas dentro da OTAN sobre esse tema. Inclusive, publicitado por James Stoltenberg recentemente, que disse que as armas nucleares dos membros da OTAN deveriam estar de prontidão e retirar algumas ogivas dos seus armazéns. Mas o que Putin está pretendendo mudar na doutrina nuclear russa? Na loja oficial do Área Militar, você encontra mais de 70 itens em camisetas, canecas e outros produtos por um preço acessível e de alta qualidade. Acesse umapenca.com barra área militar. Cada produto é feito aqui no Brasil e, quando você compra, você ajuda o meu trabalho em trazer mais análises e informações para vocês. A doutrina existente da Rússia afirma que ela pode usar armas nucleares em resposta a um ataque nuclear ou no caso de um ataque convencional que represente uma ameaça existencial ao Estado. De acordo com estudos dos ruseleiros americanos, a doutrina nuclear contemporânea russa demonstrou a redução do limiar nuclear russo e, quando tomadas em conjunto, as capacidades de mobilização russa se revelaram mais rápidas do que a estratégia imposta pela OTAN, no seu conjunto 30x30x30, o que levou a uma maior percepção de ameaça na região. Além disso, no decreto de Putin, lá em 2020, existem declarações que proclamam que a política de dissuasão nuclear russa visa defender e assegurar a soberania e integridade territorial da Rússia e dos seus parceiros no caso de um conflito armado, impedindo a escalada de ações militares e concentrando-se que o culminar do conflito armado esteja em condições que favoreçam a Rússia. Com o novo Pacto de Defesa Muta com a Coreia do Norte, é claro que não foi especificado como poderia ser feita na prática, escalam ainda mais as tensões na região da Ásia contra os principais aliados dos Estados Unidos e propriamente no leste europeu. Um ataque nuclear de baixo rendimento da Rússia na Ucrânia representaria o fim da batalha local, mas o início de uma guerra continental. Este é um esforço dos russos para usar a ameaça da escalada nuclear para contrariar as capacidades convencionais americanas. Provavelmente uma nova doutrina nuclear justifica qualquer tipo de ameaça grave para justificar o uso de armas nucleares. Desde o lançamento da sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, algo que ele classifica como uma operação militar especial para garantir a própria segurança da Rússia, Putin tem falado frequentemente sobre o tamanho e a potência do arsenal nuclear da Rússia e advertiu o Ocidente de que corre o risco de um conflito global se aprofundar com a guerra. As tensões nucleares aumentaram recentemente após o Ministério da Defesa Russo ter afirmado em maio que iria iniciar a primeira fase da utilização de armas nucleares táticas em respostas supostas e não especificadas declarações provocativas do Ocidente. A Bielorrússia anunciou então, em 10 de junho, que participaria da segunda fase dos exercícios russos que simulam o lançamento de armas nucleares. A viagem de Putin à Ásia por dois países foi vista como uma demonstração de desafio ao Ocidente e o fato do Vietnã ter recebido a Rússia foi duramente criticado por Washington, dizendo que Putin não deveria ter um palco para defender a guerra na Ucrânia. O porta-voz e segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, foi questionado num briefing se Washington acreditava que Putin iria procurar apoio do Vietnã para sua guerra na Ucrânia, e destacou que Washington esperava que Hanoi continuasse aderindo aos princípios da ONU sobre o respeito pela integridade territorial. Hoje, os Estados Unidos são o principal mercado de exportação do Vietnã, e a última viagem de uma autoridade do Departamento de Estado americano se acreditava que reafirmaria o apoio dos Estados Unidos a um Vietnã forte, independente, resiliente e próspero, e ressaltaria o forte compromisso dos Estados Unidos na implantação da parceria estratégica abrangente Estados Unidos e Vietnã, o que poderia evitar uma parceria com os russos no futuro. Mas não foi o que aconteceu. Após o área militar sofrer penalizações no YouTube por apresentar análise e a verdade sobre geopolítica e guerra, criei um novo canal, o Analytics, e ultrapassamos a marca de 10 mil inscritos. Então conto com a sua presença, se inscrevendo e ativando as notificações para apoiar o meu trabalho. e ativando as notificações para apoiar o meu trabalho. e ativando as notificações para apoiar o meu trabalho. e ativando as notificações para apoiar o meu trabalho. e ativando as notificações para apoiar o meu trabalho. e ativando as notificações para apoiar o meu trabalho. e ativando as notificações para apoiar o meu trabalho. e ativando as notificações para apoiar o meu trabalho. Obrigado.